Música Alma e Luz Pelo espírito emano, eu piscografado por Chico Xavier Leitura 15 Respostas do Alto Reconhecida a verdade que nosso Pai Celestial responde aos bons corações através dos corações que se fazem melhores não ouvidemos, isto é, não esqueçamos a nossa possibilidade de servir na condição de valiosos instrumentos da divina bondade nós, que sempre somos tão apressados e tão pródigos no pedir lembremos-nos que podemos também dar auxiliemos a divina providência no abençoado serviço do intercâmbio ninguém pode contar com uma fortuna em valores amoedados para encontrar a felicidade perfeita mas toda vez que derramarmos o coração em favor de nossos semelhantes semearemos a verdadeira alegria todos podemos, em nome do Senhor responder as rogativas dos que lutam e sofrem mais que nós mesmos uma visita ao doente é sagrado recurso da fraternidade ao que suplica a assistência do céu em desespero a desculpa sincera é uma bênção de alívio para quem sofre sob o peso da culpa um gesto de carinho é uma plantação de simpatia na terra escura da alma que se arrojou aos precipícios da revolta ou da incompreensão um sorriso amigo é uma resposta do bom ânimo e da amizade refundindo as forças daquele que está prestes a cair recorda que o Senhor espera por tua boa vontade e por teus braços para responder com a paz e com a esperança aos que te cercam ainda que tudo seja secura e aspereza em torno de teus pés ama sempre através da corrente viva do amor em teu coração interpretarás a cooperação do céu aos que te acompanham e receberás constantemente as respostas do alto às tuas aflições e aos teus problemas e alguns a Amém.